Para você ligado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm para o campo. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Bola em jogo para você ligado na Globo. O árbitro do jogo é o alagoano Francisco Carlos do Nascimento, de Minas Gerais, do primeiro bandeira, Márcio Orstaque dos Santos, do Espírito Santo, Catilcha Mendonça, os árbitros adicionais atrás. Hoje, depois do Altas Horas, vai começar um jogo de vida ou morte, a fuga em Supercine. Ele marca a falta. Um diálogo rápido, né? Acontece, acontece dentro do campo. Mas era, foi cartão, né? Na hora, é a falta do jogo. Que golaço que ele vai fazer! GOOOOOOOL! Aço! É por isso que alguns jogadores, algumas contratações, alguns nomes, têm uma aura diferente, um respeito diferente. Você pode gostar da roupa que ele usa, você pode gostar da tatuagem que ele tem, você pode gostar ou não das entrevistas que ele dá, mas que o cara tem uma estrela, isso tem! Da onde ele encheu o pé! Eu fiquei olhando pra ver se teve desvio, não teve não, né? Cheia de veneno! Ela já chegou venenosa! E foi com uma dose fatal pro fundo do gol! E essa cobrança é aquela que cabe a frase velha, botou com a mão! Olha como ele tira da barreira e ela entra na lateral da rede, vai ali na costura. Falta nele! Não é gol pra se perder! E aí Não é gol pra se perder, vai ali na costura, 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 vai ali na cost botou na frente, botou bem na frente Alex abriu para receber e aí na base do lançamento faz a bola esticada tenta a arrancada aí tenta a jogada e faz o corte bateu para frente, a bola está em jogo tenta a jogada bateu para frente, a bola está em jogo tomou dele corre atrás e consegue chegar Alex nem tudo precisa ter explicação bateu para o gol ooooh ooooh Boa noite. Boa noite. Boa noite. A agressividade de brigar mais pela vitória, ela não vai pelo caminho de ficar o jogo mais feio. Pode ser assim também, mas a primeira opção é o jogo continuar fluindo. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. Bola em jogo, começam o segundo tempo. Thiago Real. Faz o lançamento para o campo de ataque. Elias. Vai chegar a bola limpa. 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 Bom o bote, o combate. Aí o time recupera a bola num momento interessante. Aí tem que tomar cuidado Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola Vai chegar a bola limpa Aí é que é o perigo Bateu pra frente, a bola tá em jogo E faz o corte Bateu a bola pro campo de ataque Pintou a bolinha na perna, daqui a pouco tem mais gol pra você conferir A agressividade de Brigar mais pela vitória Ela não vai pelo caminho De ficar o jogo mais feio Pode ser assim também Mas a primeira opção É o jogo continuar fluindo Bateu pra frente, a bola tá em jogo Faz a abertura Arreveço lateral Dudu Dudu Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque Vai pro arreveço lateral Alex Alex E vem com perigo Vai bater ou vai cruzar Pro gol Pro gol Tem tanto golo Não tem mais jeito Não tem mais jeito Apita o árbitro Francisco Carlos Do nascimento Do nascimento Do nascimento Obrigado.